o Vinicius você tem aí também o arzone 1 aí ele não joga o arzone 1 não ele é boot mas o Rani como que tá a imagem dele tá a imagem de dois caras não mas teu nome moderno wi-fi aí tu vai lá tu vai colocar como se fosse para instalar o jogo aí tu vai colocar só o marcar só o arzone jogo base o jogo aí tu vai colocar só o e agora pensa no squad ruim né do trisca não viu gente se você vai ver oi 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 bebê fala comigo bebê Qual é a imagem do Arzone 1 lá não? Mano, a imagem da Arzone 1 é normal, pô. Essa é de sempre, mano. Lá quando eu vou abrir o jogo lá que aparece também pra ti. Vocês escolheram o quê? Vocês escolheram o terrorista ou escolheram o policial, velho? Tu escolheu o terrorista já. Tu já escolheu o terrorista. Eu escolhi o terrorista, eu. Não quero dar uma bala, mano. Não sei o que é isso. Obrigado, Santa. Fernando, obrigado pelo like, viu, meu príncipe? Opa. O que é isso, velho? Bora lá. Bora, 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 bora montar o laço do passarinheiro. Eles escolheram o policial, foi? Sim, sim. Irás morrer. Pra porra. Pum. Pra que pariu, velho. Ei, Valdemir. Putaria, hein, Valdemir. Ô, Cearense, fica quieto, cara. Caralho, Valdemir. O que é que esse pessoal pensa que eu sou cearense, velho? Ô, Cearense. Fala tu. O... Ranieri é o quê? Qual é o que você mora, Ranieri? É do Acre, meu amigo, velho. Eguel? Que porra, que porra essa, mano? O que é que isso tá aqui? Os caras vão zoar teu ping aí, Ranieri. Ó, meu fera. É o seguinte, viu? Nós estamos ao vivo aqui pra 60 pessoas no Facebook, viu? Vamos fazer, vamos fazer feinão, hein? Como é que ninguém cobre as costas, meu Deus do céu? Meu irmão, o Valdemir tá... Tá terrível esse Valdemir, velho. Oi, Fernando, como é que você tá, meu príncipe? Obrigado pela presença, viu, meu fera? Hoje é dia de CS, hein, gente? Hoje é dia de CS. Tô jogando com o boi velho do meu patrão. Tô jogando com o boizinho do filho dele. Tô jogando com os coros do Jean. E é isso aí, é o que tem pra hoje. Puta merda, velho. Caramba. Vou fazer mais emoção. Mano, o que é isso? Opa! Olha os caras, velho. Meu Deus. Olha lá, olha lá. Olha aí, 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 olha aí. Tem a nota, não se viram, não. Mas os caras são muito burros, velho. Meu Deus. Mas acredita que alguém vai morrer, viu? Avance. Ô, Remy, tá aparecendo aqui, ó. Call of Duty, Black Ops, Cold War. Amigo, você é gay, calado. É isso aí, é isso aí. O mundo derrota, meu bem. Que versão do combate-alme é essa? Essa bosta aqui, amigo. Os caras são todos cegos, velho. Cala-lhe a boca. Ah, não, velho. Tô com uma bomba, que miséria. Joga fora, ela vai jogar fora. Ô, velho. Isso é muito de bom, é isso aí? Opa, matei o primeiro, amestrado, porra. Pra que pariu, velho? Ô, Remy. Rapaz, esse cara não faz nada à vida, não. Só joga essa porra, eu não consigo nem atirar em ninguém, velho. Ô, Remy, quando eu pesquiso Warzone, aparece só o dois, só, velho. Mano, tu tem que pesquisar pelo Call of Duty moderno, i-fire, eu não sei, nem sei se é assim se fala, velho. Mas é por um rumo. É por um rumo. Aí sim, céssizinho, céssizinho, tutsis. Como é que você tá, meu príncipe? Você joga, tutsis? Também céss. Vou bangar uma, tio. Porra! Pega, pega, porra! Porra, é essa? Ah, mano! Porra, velho, Valdei de novo. Ai, cabeção grande. Não, meu irmão, Valdei nem me mira, velho. Valdei nem me mira, ele só atira. Valdei tá de rádio, essa porra, só pode. Pois é, velho, eu tô achando estranho isso aí. Mano, toda vez, velho, ele não me acertou, mano. Eu tô vendo a câmera da minha morte, velho. Ele não tá me acertando, pô, que porra é essa? Eu vou roubar essa moto, amigo. Eu vou roubar essa moto. Não, mas do velho, gente, quem morrer pro Valdei, presta atenção, velho. Porque não tá nem pegando o tiro dele, mano. Que é isso? Mano, isso é estranho. Agora vai estourar as navegas de Valdei, viu? Bora lá, gente. Tem uns 52 caixas. Eita porra! Tô atrás de vender as caixas. Aí sim, hein, mano. Cara, essas caixas valem dinheiro grande, Tuts. Vale muito. Salve! Salve, Felipe! Mano, agora que apareceu, velho. Quando vai jogar caldeira? Talvez hoje mesmo eu jogue, viu, Felipe? Hoje na live vai até tarde, velho. Opa, que é isso, meu coleguinha? Porra, tem um cara aqui atrás, porra! O bombis decide. Vem, 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 vem. Cuidado! Vem, 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 vem. Agora tô indo, gente. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô aqui. Chupa! Chupa, porra! Perceba! Obrigado aí, viu, gente? Quem tá deixando like aí na live, viu? Quem tá seguindo também. O Vinícius beija homem, o Vinícius beija homem. Ô, Rainer, só pesquisa ali, aparece só o 2, velho. Mano, eu te ensino daqui a pouquinho, meu bebê. Galera, decide um ponto, gente. É bom nós ir todo mundo pra um ponto só. Ah, velho. Tira a cara, tira a cara, tira a cara! Tira a cara! Tira a cara! E aí, Rainer! Tudo bem, meu príncipe? Linda! Ai! Tira a cara! Me espere! Não, não! E aí, lá eles, ó! Mano, se vocês liberar um espaço aí, eu ajudo vocês, mano. Pra boca aí. Pai! Pai, pai, pai! Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora montar o laço do passarinho daqui. Pai! Pegou! Na boca! Cospe bala! Porra! Maior chupadeiro bingola! Pai, pai, pai! 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 Tudo bem, meu príncipe? Como é que você tá? Não consigo sair do prata! Mano, eu não consigo nem matar alguém aqui nesse jogo, velho! P*** que o pariu, mano! Os cara plantou! Aqui tá foda hoje, viu, Tuts? Mano, tá foda, velho! E eu tô vendo que nem eu que sou ruim, os caras que são bons, velho! Só não ganho essa partida porque nem o CS 1.6, viu? Vem aqui, velho! Bora lá, bora lá, gente! Agora vai, hein! Agora a favela vence! Se não atrasar não, vai carinho, velho! Pode vir! Opa, opa! Otaru! Otaru! Piratinha aqui embaixo! É que vem! Tem aqui! Tem aqui! Tem aqui! Tem aqui! Tem aqui! E aí 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 Não dava não Não foi Não foi Foi porque eu mosquei Mano Tava mirado Não sei Eu fiquei Ué Será que esse cara Tá morto Mano e eu fiz 100 comentários viu morri mas levei dois oi Diego obrigado por estar assistindo viu meu pera deixa o like quando a gente fizer oito quando a galinha cisca muito é porque colocou o ovo viu mas se eu tô contando com o ovo no e sabe o que que eu escutei você fala é muita bosta sua bunda tem inveja na sua boca e o meu bar eu ia gostar de conhecer você mano entendeu me chamar tu hablas espanhol mano tu hablas muita bosta mano 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 é por isso que eu gosto de CS velho os caras tem espolacha mesmo não tem perdão beleza hein eu esqueci que eu falo merda em francês mas aí aí eu vou ficar dentro a quinta série que habita em vocês é incrível se tiver vai ter uma pessoa no máximo tem um cara tá cheio bora b tá livre b tá livre mesmo escuro baixo de novo escuro baixo de novo escuro baixo planta 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 Opa tem cara ali tem cara ali olha o caba lá olha o caba lá olha o caba lá porra E aí eu confio nesse cara aí tá eu confio em ninguém ganhamos ganhamos eu falei de vocês mano é só eu vim pra cá mano eu morri mas eu morri passando a calceta morri mas morri passando a calceta tu conhece a calceta morri tu conhece o botinho mesmo fica alguém no meio e passa a calceta quantas pessoas vai passar para mim uma vez Elon Musk disse eu quero usar secretário vamos aqui vamos aqui vamos aqui gente aqui dá bom aqui dá bom gente ganhou cara pode vim pode vim pode vim tem muito bem avançado Eita cara aí E aí velho era B a cara era B hein gente só tem um bora pode ir pode ir pode ir pode ir pode ir tá a gente tá fazendo um eu não peguei peguei pacote de merda pra eu vou morrer vou lá tomar onde B pô matei um tem mais aqui ainda não cara só tá soado vai 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 mentira taca alguma coisa nele lá mano acaba lá acaba lá Puta que pariu velho, eu atirei no cara mano, mas parece que o jogo não deixa a mira pegar no cara Cabalá, Cabalá Tamo dependente do vinho viu Cabalá, Cabalá, Cabalá Esquisito, esquisito, esquisito Esquisito Essas duas coisas que a humanidade mais odeia Bora lá De novo e de novo, vamos tentar gente, de novo Quantos que passou? Nenhum pro B, nem um mesmo Passou um, passou um, passou um Passou um, passou um Tá escuro baixo Dois, dois, dois Escuro baixo deve sair igual futebol Até escuro baixo, escuro baixo Pega o escuro baixo Vai, vai, vai Ou seja, pode ir, pode ir que a gente tem Tem dois, tem dois, eu vou pra cima Puta que pariu velho, tem um cara de Valdemir de novo, bicho Valdemir só pode ferrar, que miserável, me deu um tiro de trás da parede Puta que pariu Não, velho, velho, na moral, mano Na moral, velho, o cara me acertou de trás da parede, mano Só vim aqui Só vim pra cá Só vim pra cá Só vim pra cá que vocês teve sorte Puta que pariu Puta que pariu, velho Que acha Valdeir, mano? Que porra que Valdeir tá me matando aqui direto, velho Que porra Tem uma arma que presta aqui não, velho, que a gente mira em cima Meu Vamo ser o que, Jean? Vamo virar o que, Jean? Bora, bora ir de... Terrorista Então vamo Não Vamo Mano, na moral, mano Eu botei lá na live, ô, mano Só pra dizer quando eu tô morrendo, que tu é ruim, ó Meu irmão, tu não tá a ver, não O Valdeir é um ataque, meu irmão Valdeir me matando Nossa, eu matei largado Nossa, muito cagado Ah 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 Tome no bem, no bem tá suave, porra Amiguem Pô, mano Ah, tá tomada, mano Pela varanda aqui, se eu subir pela varanda aí É nossa, mano Quase ninguém vai vir no meio, não Tá com medo Vem no meio, porra, tá com medo Para fora Nitro Agora, f0tff voltzf F0tf4tf Por f2tf2tfg Por f2tf1tff away Por f2tf2tf1tff demás Eu deio caro Eu deio caro E eu pensando que tava varando, 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 varando. Ô Vinicius, eu pensava que tava valendo, porra, já. Mas já tá, porra. Antes, porra, na aquecimento. Eu não sabia que tinha aquecimento aqui, não. E aquecimento é tudo doido. Que aquecimento daquela ali era a pré-partida, mano. Puta que pariu, velho. É, que dá vantagem pros caras. Ou pra gente, sei lá. Quem matar mais, dá vantagem. Tomamos já, deixa eu pegar uma arma aqui deles. Tô aqui, tô aqui, tamo aqui. Bota se posicionar, bota se posicionar. Que posicionar, mano? Gui, quem me troca de posição é no SESC. Ih, Maria, masculinidade frágil é essa, meu Deus. Tem dois fundos, dois fundos. Tô vendo, tô vendo, Vinicius, tô vendo. Tem um corno ali, tem um corno ali no fundo, Vinicius, perto dele. A aí, gente. Eu fico aqui aqui aqui. sunflower não foi com vida. Eu levava C 모두. Se eu me deu aqui, não. Pedirei. Ele do dingue. Paulista, ele não fique sem poder. Quem maravilha? É, ele não estava na área. Como é que você tá, Antônio? É, o que eu escolho aqui, mano? Receba! Galera, obrigado aí pelo segmento, viu? Ó o cabal, ó o cabal! Ah, velho, não acerta. Ct. Tem um flash, se quiser aqui. Ah! Esperando o Play 3 chegar aqui, comprei um longo vento, Antônio. Aí sim, pai, aí eu dei valor, viu, Antônio? Vai, mano, eu me lembro, mano, que é a primeira vez que tive um Play 3, aí até eu acho Play 3 muito foda, mano. Muito jogo bom, velho. Caralho! Porra no varanda, hein? Oxê! Oxô! Oxô! Oxô, hein! Caralho, olha só. Tu já tava morto, né, Vinícius? A moto, cara, os cara não estão tendo nem chance de mamar. Eu tô achando, vem, cara. Fala dos caras. Ô, Rai, tu nessa live com a cabeça grandona desse jeito, os caras vão acertar a tua cabeça mesmo, é filho. Ei, eu vou... Ô, tá esperando o amiguinho morrer, hein, filha da puta. Ô, Rai, os caras estão falando que tu tá jogando o modo cabeça grande aí do Free Fire. Ô, Vini, eu vou colocar o... Eu vou colocar aquele chapéuzinho que eu roubei da Sophie, viu? Fundo tem, fundo tem, fundo tem. Olha o fundo aí, olha o fundo aí. Ah, porra. Tomamos lá, tomamos lá. Ai, nossa, ai, nossa, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, eu deixo. Pra que pare, mano, eu tenho uma sensação. E ele tem jogos no Play, tem, mano, tem todos aí. Ele tem até uma compatibilidade. Gente, eu tenho uma sensação, mano, que quando eu que atiro, não pega, velho, nos caras, mano. Que porra é essa? Se não, tô com 60 de ping. Oh, meu Deus, o cara tá reclamando de 60 de ping, velho. Que eu jogo o Azone 1, velho, com 200 de ping. Meu Deus do céu. Eu vou cuidar, Marana, mas você escuta o resto aí. Não, vem fodendo que eu morri pra essa E-Grill, mano. E-Grill. Eu dá baixuras, cadachuras. Meu irmão, o cara consegue ser campe até no CSG, meu irmão, esse Vinicius. Pelo amor de Deus, velho. Mas... Mas é aí que tem que ser, mano. Tem que ser, hein, Marana. Nossa, eu não acredito que eu morri pra essa E-Grill aí, mano. Essa mina é muito ruim, mano. Puta que pariu. Só que eu tava de costas, né? Ele ainda matou, cara. Tem top 1. Não. Não. Puta. Puta a vitória, né? Puta a vitória, né, pai? Tá. Ataquei que este moral que toda vez passa por mim e fura, velho. Te vinguei, mano. Te vinguei, mano. Agora eu laguei, agora eu morro. Acabou, acabou. Acabou, acabou, acabou. Minha irmã, eu tô me sentindo John Wick com duas pistolas, viu? Me fudir. Puta que pariu, velho. Receba, obrigado pelo segmento. Rapaz, aí foi um tiroteiro de dois, viu? É, não tá, não. Deixa quieto. Se ela tiver, é muito ruim. Mano, só mais tem um, velho. Ainda bem que esses caras aí da polícia não sabem desarmar bomba, né, velho. Tá dando até dó desses caras aí, na moral. Só esses caras, é ruim, hein? Fica caladinho aí pra eu gostar de você. Ih, vagabunda. Os caras quando falam muito calabouco em casa, me via mandando calabouco, aí o cara pega trauma. Vem, eu é pior que sim, mano. Nem zoeira, não. E aí, galera, eu tô com uma bomba, velho. Vai abrindo também aí. Eu não vou abrir pra você, Guarulho. O A tá livre, Guarulho. O A tá livre. Eu só tenho muito cara na B. Pera aí, pera aí, vou colocar aqui, ó. Pera aí, protege aqui, hein, pô. Já estão sumindo. Sim, não morrer no caminho, tipo. Já, a bomba tá aqui, a bomba tá aqui. Vamos proteger, pô. Ai, gente. Varanda só se tiver uma raid. Já ganhamos. Mano, dá pra ouvir, dá pra ouvir. Não, eu sou surdo. Dá mesmo. Dá pra ouvir a música? Dá. Cala pra ele, Gluninho. Tá tocando o Pablo Vittar aí, né? Não, sério. Só quando eu tô sozinho, só. Pronto, pronto, pronto. Matei? Vai, tem um. Você deixou o cara lá. Acaba lá, acaba lá. Sai daí, sai daí, sai daí. Puta que... Puta que pariu. Vai matar meu amiguinho, vai sair um pinto. Ih, eu já vi. Calma aí, calma aí, calma aí. Vem aqui, te faz a porta. Sai atirando, porque não é. Óbvio. Pega a bomba, pô. Tá comido, mano. Galera que tá aí seguindo. Tiago que tá assistindo, obrigado. José Ricardo que tá assistindo, obrigado. Vai, não sai, não sai, não sai, não sai. Lembrando vocês que quem não deixa o like, beija o nome. Costa, Pime, Costa. Ah, fundo tem. Cara, bicho, eu fundei alguém. Foi boa, Marcelo, ainda. Foi boa. Puxa, saco do filho. Pô, dá uma arma pra mim aí. Manda um link da live pros caras aí, ô Ranier. Ô Ranier, meu amigo, manda um link pra mim. Aí, desce. Aí, deu o caralho. Pega, tu escolheu o time errado, viu, meu irmão, pra defender, ó. Vai ganhar uma, na merda. Aí, deu o caralho mesmo. Nem ganharam, nem ganharam. Aí, deu o caralho. E aí, essa daí foi só pra vocês serem de mar, viu. Cadê esse cara? Cadê esse cara? Mano, o que que ele tava fazendo lá no fundo? Ai, Zeramanga. O que você tava fazendo lá no fundo, bro? Tava fazendo turismo nato, mano. Ai, meu Deus. Tem ninguém, vem, vem. Ô, Giseir Ricardo, obrigado por assistir na live, Giseir Ricardo. Tamo junto. Ué, como assim não, cara? Isso, é rápido. Meu irmão, tem jogador direito aí que tem 30 pessoas assistindo vocês. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Rapaz, o pai amassou agora, hein. O melhor do Brasil, pai. O pai amassou agora, hein, gente. Não, tá bem, Rani. Vê quem tá aí em cima lá. É o pai. Roubando o kill é fácil. Roubando o kill? Tem cara aqui comigo. Tem cara aqui comigo no meio. Mano, no meio tem ninguém não, mano. Você tá chapando? Tem um ali atrás, eu acho, mano. Tá bem ali por trás, eu acho. Então, entrou aqui no cantinho, bebê. Ele tá acostumado a jogar só com boot, eu acho. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Tem um cara aqui. Se morrer, eu vou ver se... Tem um cara no escuro alto, hein. Cadê? Não, não entra na frente, não. Tem um cara aqui. Chupa, que de uva. Matei, agora que tô recarregado. Bo, 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 bo. Me tira arma da mão. Tô fazendo o que eu usei a bunda. Vou ganhar um dinheiro aqui. Tô fazendo o que eu usei a bunda. O cara falou que você tá roubando o time, mas ele tá com zero assistência. Mano, deixa ele falar aí, ó. O Rani é safado, Rani. Nunca é... Ah, nem por pena que é safado. Nunca é mérito meu. Mano, não é mesmo não. Você é ruim. Tem. Escuro baixo, escuro baixo, escuro baixo, escuro baixo. Tem um cara aqui, ó. Ó o cabal, o cabal, tá. Mano, tá gravado. Eu acertei o tiro na cabeça desse merda. Meu filho, acertei o tiro no cara, véi. O que que é ruim? Tem lá no escuro baixo, cara. Que vídeo. Opa, não, 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 não. Passa. Tá difícil, cara. Ó aí, véi. É que pariu, mãe. A internet não tá deixando nem ouvir dos caras que morreram. Acabou lá na bobe, lá na bobe, lá na bobe. Achei, você. Atrás de ti, Jean. Atrás de ti, Jean. Porra. Tome nas costas, véi. Tu tomou no toba, filha da mãe. Agora eu ainda falei atrás de ti, porra. Mano, tem como te escutar quando você tá morto, Rani. Ah, é? Tem esse detalhe. Esse testinho, viado. Esse testinho. Não tem como escutar quando o cara tá morto. Se nem uma bala pegou nesse cara, ele tá mentindo. Plaguei. Não, mano. Eu também... Ô, Jean. Eu acertei muito tiro no cara, véi. E não consegui, mano. Mano, você vai ter que vigiar isso sozinho, mano. Falei que o pai tá jogando muito de AWP, tá não? Eu não sei nem o que é que é o AWP aqui, mano. Vai, véi. Por que que eu tô vendo esse cara aqui, mano? Tava dando até dó dos cara, véi. Agora ele tem uma área, hein? O pai passou geral pra B. Passou bem uns 5 pra B, viu? Voltei. Aqui, pare, véi. A gente conseguiu ganhar. Vai dar cara aqui, vai dar cara aqui. A gente conseguiu ganhar aquela lá? A última? A gente conseguiu ganhar a última ou nada? Não. Mas, caralho. Rapaz, tem um bagulho na tela aqui do nada. O... Pô, revela. O solto, tá ligado? Não, isso daí é xing-ling. Mas, toma, é aquela vagabunda. Vem. Tá na bomba. Nossa, que porra que foi essa, bro? Ele ainda matei o cara. De nada. Bora acompanhar aqui. Tá na bomba. Não tem mais. Tem, tem Alper que... Aqui, ó. Putz. Aqui. Lá na... Opa, não se for baixo. Ode. Nossa, que porra que é o filho. Ô, caralho. Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Os dois é do pai. Pô, meu irmão. Ó quem tá em primeiro. Ó o cabalá, ó o cabalá, pô. Ó quem tá em primeiro. Tem o cabalinho, ó o cabalinho, ó. Ó o cabalinho, ó o cabalinho. Ó o cabalá, ó o cabalá. Valeu aí quem é elogioso. Então é foda. Você tem a T-Roll-Gross, mano. Vixi. Iiii. Tá me ouvindo, Jean? Gente, pensa no cabalá que se empolga, velho, quando tão jogando isso aqui, mano. O cabalá se transforma. Vamos qual, Jean? Terrorista de novo? Bora, ora, terrorista. Bora, bora, bora. Ô Jean, tu reparou, Jean, que esses cabalá, quando tão jogando CS, esses cabalá, ele se empolga. A gente pensa que esses cabalá queimam, meu irmão. Esse jogo transforma esses homens, meu irmão, aqui. Ó o cabalá, o cabalá. Aí cê vai ver que as dias de luta já é de glória. Essa aqui eu já não vou jogar tão bem. Aquela lá eu joguei bem. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, tem cara aqui no bem, porra. Pelo amor de Deus, porra de LOL, toma de tomar no cu. Ah, tem gente em live, não pode xingar. Ô, vamos subir, de calma. Pra você ter essa desgraça, não pode xingar, não pode xingar. Xinga aí, caralho. Xinga aí não, na moralzinha, no joguinho, na moral. Ah, mas porra, o bagulho é cê jogar um jogo ruim, não tá com isso, jogar LOL. Tá, cara, que problema é jogar LOL, mano. Melhor jogo que tinha, atualmente. É o quê? Vai, mata aqui, mata aqui, mata aqui, mata aqui, mata aqui. Nossa, na moral, mano, na moral, na moral. Vamos jogar um jogo aí, na moral. Bora, 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 bora. Mano, mas eu faço esses jogos assim, mas é um jogo que eu acho muito a hora de sobrevivência mesmo assim. É um Mucky, mano. Um jogo muito name, mas é muito bom. Ô, Rani. Ah, tem cara no meio. Fala, bebê. Fala comigo, bebê. Me laguei. Ah, não, não me mata, não. Não, não me mata. Puta que pariu, esse cara não morre. Esse cara não morre, não, é? Pega. Ó, otário, vem de faca. Vem de faca, otário. Só podia ser o Rani Air mesmo, que não tava pra treinar a bomba. Esse bicho é ruim, tá doido. Meu irmão, eu matei dois e fiquei... Ô, Fire, o que você tava fazendo na B, mano? Conta um segredão, eu matei dois. Se eu matei dois, teve um inútil que não matei ninguém, porra. Cala a boca. Porra. Não, mas é sério, Fire. Que porra que você tava fazendo na B? Você não tem mapa, não. Ô, Rani, os caras aí, ó. Tá na hora de ficar coletado na cara dessas vagabundas. Não, eu tô gostando dessa equipe. Eu gosto dessa equipe. É a equipe que briga, é boa. Que briga, eu vou tomar no teu cu. Se você for, eu vou tomar no teu cu, então. Puta que pariu, velho. O cara me estupou aqui e vocês me ajudaram, porra. Eu não ia te ajudar se eu tivesse vivo. Puta que pariu, velho. Você vai pegar uma facada na cabeça? Morreu na faca? A faca era morrer na faca, meu irmão, que interesse. Toma, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, jogar sério. Ele quis passar a faca na minha filha, mano. Cara, eu tava com saudade de jogar sério por causa da putaria, velho. Se você realmente quer um jogo assim, tá ligado? Porque é muito importante. Por isso que eu pergunto pra tua mãe como foi que tu nasceu, mano. Mano, tu apresenta o Pinóquio. O Junto são de um monte de pau. Ele pegou um monte de pau pra criar você. Vai, tia merda. Vai, tia merda. Galera, obrigado pelo segmento, viu? Daniel Ferreira, beijo no grúcio. Eu não sei se vocês sabem, mas eu não preciso apertar. Vai, vai, agradecer os caras, tá? Meu irmão, já fico com o dedo aqui no carro. Vai, tia merda. Eu tô botando aqui a cabeça da minha rola aqui no carro. Já pra falar automaticamente. Vocês deixam mesmo no carro, mano. É mó difícil. Eu deixo no out, foda-se. Uai, tem como dar, é? Você não tá gostando muito da out, foda-se nessa bosta, hein? Ah, mano, se eu quiser. Calma, meninas. Não se merdem de batom. Não, pera aí. Não, 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 não. Agora é só pra mostrar o que eu quero. Quando eu quero o que eu quero. Minha voz é bobeira. Ó, para. Eita, porra. Eita, porra. Como é que tira? Porra. Tá mais aqui não, cara, hein? Vai lá, tu primeiro, vai. Isso ou é? Entra, 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 entra. Vai, Mad Max. Vai, cúpula do trovão. Primeiro, isso. Morre. Vou plantar. Bora, bora, gente. Cuidado. Lá na frente ali, ó. Lá na frente ali, ó. No túnelzinho. Pegou na boca. Vai cagar bala o mês todo. Bora, 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 bora. Deixa eu ver aqui, velho. Bora, run. Velho, eu tenho que mudar esse botão aqui de falar, velho. O K é uma merda, mano, mesmo, velho. Como é que muda, gente? Essa porra aqui, hein? Mano, mano, tem que mudar a mão, deixar a mão de lado pra poder falar lá do bagulho. Tem um maluco aqui, velho, comigo, essa porra. Vamos, vamos, vamos pra lá, vamos pra lá. Não, tô ligado, né, pai? Por que que você acha que eu peguei o Spike? Acertei um amarelo. Porra, eu morri pro mudinho, desgraça. Eu não acredito que a gente tá pedindo pro Rani, que o Rani matou sem cara. Eu não acredito nisso, não, ó. Porra, eu morri pro mudinho. Ai, Zé da manga. Meu irmão, eu acabei de baixar o hacker, meu irmão, pra matar tudo. O Rani tá de hacker, ele matou sim. Meu irmão, eu matei e morri pro mudinho. Os caras vão dar a volta, não vai dar tempo, cara. O Rani tá racudão, o Rani tá racudão. Feijão puro, feijão puro, feijão puro. Não, aí vem os caras de longe falando um negócio deles, velho. Cai, o L. O mudinho tá matando todo mundo, porra. Os caras deu a volta, sabendo que não vai dar tempo. Caralho, o mudinho tá chitado. Aqui chegou a volta, cara. Sabe que não é tempo, ó. Pegou a música, deu a música. Bora lá, vamos tacar o laço do passareiro lá no bem, hein, gente. Você seu petista corno Botei em você, botei em você Ei, eu sou corno, viu? Petista eu não sou não Só petista não, só petista não Só corno, só sou corno Porra, velho, agora pudeu Porra É, Vinícius, salvei e tocou agora, né? Vai falar o que agora, hein? Tchau, Roque Puta que pariu Tô jogado em raque Pô, esse on é muito ruim, velho, na moral Ó, o vendedor pegou uma pokebola aqui, ó O bicho parece um... Todo duro, parecendo que tá jogando Minecraft Que diabo de voz esquisita é essa? Ah tá, o que vocês querem fazer expulsando o outro, meu irmão? Não, não, não Vou dar F3 aí, ó F2 aí Vamos expulsar, vamos expulsar Não presta, joga fora Vai que morre, me disse Eu gosto de fazer bullying Foi expulso Até Vinícius Tão traíro, hein, meu irmão Tu expulsou o cara, né, vagabundo? É ele, pô O moleque falando, parecia que tinha engolido uma bola, velho E o doido de Minecraft Gente, bora ganhar, porra, bora ganhar, pô Tem nove pessoas aqui na live, velho A live tá bombando, nunca teve tanta gente Vamos ganhar Tem um corno aqui com o Snipe, quer ver? Sempre tem um corno de Snipe Eu gosto de Minecraft Eu também gosto, mãe Eu também gosto, mãe Que barra Meu irmão, que equipe foda do carai, velho Não dá nem chance pra esses merda Eu gosto de Minecraft Acho que ele gosta de beijar rapaz Esse garotão, viu Véi, pera que eu quero rasgar a granada De quem joga essas granadavinhas De flash aqui, ó E pior que sempre tem um imundo no meu time Que joga, bate na parede e volta em mim Tem um sniper ali na frente, viu Vinicius, Vinicius, tem um sniper ali Não vai, né É teimoso, eu vou só ver Eu só vou te ver morrer, vai Vai lá Vinicius, toma aí Sapi, beija o homem Sapi, ela já até aprovou Só mataram aquele cara ali Porque eu distraí ele, viu Toma, tapa na cara Toma, tapa, toma Toma, tapa na cara Marcos Moura, obrigado por estar assistindo a live Fábio, obrigado por estar assistindo a live Vocês estão vendo o ProPlay jogando, viu Tô salvando esse time Tô acriando É que se faz, tu mora no Acre É no Acre, miséria Sabe por que que o nome aí tá aí Como é que tá, mano Meu coisa aí, velho Não tem cenário não, velho Toma Destruí dois cus aqui na frente, viu Dois patriotas mortos Bora win, bora win, bora win, sei nem como é que lê isso, pô, win, 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 que pode não, mais que... Essa é coisa lá no Acreio De corno Ó, teve um corno Que me deu um tiro pelas costas Com outro corno do nosso time Era pra estar dando cobertura Assim a favela não vence, hein Meu irmão, cara, atrás de mim não mata o cara, pô Ah, vocês são uns profissionais, então, vocês vão roubando de caralho Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero te expulsar Vocês são uns profissionais, então, vocês vão roubando de caralho Vamos, vamos, vamos Vamos tomar, meu filho Ué, é do meu time que tá falando que eu sou profissional? Obrigado Eu gostei, eu gostei Eu gostei da honestidade desse rapaz, viu Eu gostei Aí, o cara levou um tiro aí, ó E aí, vai expulsar o bicho também? Ah, vamos tomar no filho Vamos expulsar ele, vamos expulsar ele, meu fera Ué, eu gostei Ué, eu gostei Tô lá atrás, dando pra cadinha, velho. Rapaz, eu tô tentando ler teu nome, meu brother. K-U-E-R-E-O-N-D. Pô, eu vou dar ali um... Nossa, agora eu vou dar ali um bombom nas costas desse mudinho, que ele vai voltar a falar. Mano, esse mudinho já me fez raza, viu, velho? Eu tô... Sei não, vou arrancar as nada desse mudinho, velho. Granada, vamos lá, vamos lá, gente. Molotov, mano. A meta aqui é Molotov, viado. Ah, é? Tu quer? Tu quer? Ah, Molotov. Queima, satanás. Queima, Kengaral. Pega, ataro, no meio dos tentes. Tem outro aqui, viu? O cara tá querendo acertar mesmo, enxerga. Vou plantar ali bala na cara dele, peraí. Cinco dias, trocando tiro. Puta que pariu, velho. Tinha dois, mano. Tinha dois, velho. Mutaram o laço do... Três. Mutaram o laço do passareiro. Ô, Juliano. Mano, os caras do outro time escutam nós, velho. Escuta esses boi aí, ó. Só falar aí que daqui a pouco amanhã nada começa a aparecer. Ô, Juliano. Você foi covarde, viu? Você se meteu na confusão que não era sua. Eu vou lhe caçar no mapa, viu? Os caras não escutam. Os caras não escutam. Daqui a pouco os boi começam a responder. Vai ser caçado no mato agora, Juliano, cabeça de linguiça. Eu tô espectando ele. Eu tô espectando ele. Eu tô espectando ele. Eu tô espectando ele. Tô vendo aqui como é que ele joga. Mano, eu vou dar uma escola desse mudinho que ele vai voltar a falar. Meu irmão, o que é que o Vinicius quer atacando os aliados, velho? E aí, velho? Agora o negócio pegou. Agora o negócio pegou, hein, velho? Empatou aí o bagulho, ó. Vamos lá, vamos lá. Espera aí, velho. Vamos, vamos, vamos levar. Gente, vamos levar a sério agora. Olha aí, ó. Empatou. E aí, ó. Empatou. Empatou aí o bagulho, ó. Bora lá, gente. Bora lá. Marcos, obrigado por estar assistindo, viu, Marcos. Tamo junto. Cara. Eu tô pegando a grenada. Pô, velho. Ó, aqui no B toda vez estão vindo aqui no vacilo no B, ó. Grenada. 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 eu vou ficar aqui, pô! antes de bomba vamos entrar, vamos entrar tem subindo escuro baixo aí, ó, seis aí o que pariu, bicho? esse bicho do... da Snipe, não disse, ainda acertou um monte de guerra ainda o cara não vai, calma, velho qual foi os três patos que morreu pra mim ali? o cara entrou na frente, cara mas foi eu e o outro moleque os cara não ouve, velho, porra os cara não ouve, porra, na hora que eu ia ligar o rato, velho ó, gente, ó, a gente tá levando na bagunça os cara vão ganhar a partida, viu, ó presta atenção aí, ó F1 nele porra, o moleque tá surdo, sem microfone, sem nada não olha a mapa, não faz porra nenhuma que que foi aquilo, velho o que que esses dois te fizeram? deixa o cara, pô, deixa o cara, pô tem que tirar esses dois, pô, cara, ó ou tem um mundo do lado e um surdo desse na mão, tá igualado tira esse cara, tira esse cara, tira esse cara, tira esse cara, velho o cara chegar aqui, velho bora lá, bora lá, bora lá rapaz, aqui é esse nazareto que não acertou um smoke pro outro lado, velho toda vez bate na parede de volta vai vir do ambordor aí, vai vir do ambordor vamos entrar, gurizada, vamos entrar ah, velho, mentira mentira, sem medo, eu já morri tem um monte de cara aqui, buscada lá passa lá, mano é um corno, o cara que vem pelas costas do coleguinha, viu o Mudinho, ô Mudinho, eu vou fazer falar, viu Mudinho o Mudinho, tu foi sem vergonha, hein Mudinho putaria do carai o que foi? o que foi? eu primeiro comeu o caneta desse Mudinho Quando for O CSGO 2.0 Eu vou furar essa fumaça na bala. 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 E aí, Wanderson Silva, obrigado por seguir, não, por estar assistindo, né? Se não segue, segue aí, GB. Marcos Moura, Flávio Santos, esse nome chinês aí que eu não sei. Eu tô assistindo a live. Foda, já, tu viu. Ô, Jean, ô, Jean, não adianta tu... Vai dormir, padrão. Ô, Jean, não vem querer tirar onda, não, porque eu tava no próprio agê na hora. Olha aí, olha aí, olha aí, o que que foi isso, o que que é isso? Tá dando tiro, tá dando tiro na caixa, eu acho que eu vou aceitar. Era um snack, velho, que tava ali, o cara ruim do caralho de mira. Eu pensei que era, Jean, eu pensei que era, ô, mano, eu pensei que era, velho, eu pensei que... Eu pensei que era o cara, bicho, miserável, mano. E de uma erva, o cara dele só pode ser um corno, o cara dele se morder a beira do bicho da mãe dele. O camarada aqui, ele deve ter mordido as beiras do bicho da mãe dele. O camarada, o camarada, o camarada... Bandido de novo, bandido de novo, porra. Não vale a pena ser policial nesse Brasil, não, pode ser bandido aqui. Ô, Rely, olha isso aí. O cara tá dando tiro na caixa, eu acho que vai acertar. Não, porra, o cara era tão ruim que eu... Eu pensei que era outro cara, mano, aquele cara é muito ruim, velho, desmarro, pelo amor de Deus. O pardal entrou. É agora que eu me preocupo, o pardal tá aqui. Mano, eu tô chorando de rio, velho. Não entendi nada, isso não é. Morri, caiu atirando, caiu atirando. Mano, eu tô assistindo a live do Rany aí, tá ligado? Aí tinha um cara dando tiro na caixa, mano. Daí, tipo assim, ele falou assim... Tem um cara ali na caixa, ali, tem alguém que tá dando tiro na caixa, não vai me acertar. Ele tomou um tiro na cara, tá ligado? Aí ele falou... Não, o cara entrou, o cara entrou, tá ligado? Tá bom, pô, tá bom, tá bom, tô bom, entendeu, tá bom. Você tem um corno. Cara, trajinho, deixa o cara contar, mano. Então, velho, cruzando, caralho. É, velho, parece que nunca vi um bagulho engraçado, nunca quis contar, não. Fiquei que pariu, mano, deixa o cara contar a história dele, o cara tá mó felizão. Tá, fiquei até com dor, velho. Foi mal, pô, foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal o cacete, vai se tratar, seu vagabundo. Não sabia, não sabia, não sabia. Vamos lá, vamos lá. Vamos varanda, p***. Aqui, velho. O que é que eu faço aqui pra falar? Vamos beber uns varandos comigo. Peraí, pô, tô tentando ver aqui pra colocar uma coisa aqui pra falar, onde é que é, p***. Não pode montar, hein, p***, não pode montar. Socorro, socorro, me venha, socorro. Agora sim, agora eu falo no shift, viu? Ninguém tá puro, hein, p***. Rapaziada. Corno, tua mãe pimba, tu matou o trabalhador, pai de família, p***. Na cabeça não, p***, pra não estragar o velório. Pariu, velho. Vai para o peixe nazareta, eu vou pegar ele. Ninguém tá puro. Ninguém tá puro, c***. Ninguém. Olha isso, promoção tá de hack aí, ó. Gosta, gosta. Promoção logo, 79,99. Será se... Para, rapaz. Tem que enganar aqui, hein, cara. Será se é o boga, tá na promoção? Não, não, não. P***, cara, aí dá com propaganda enganosa, pode quitar. Se for um fone, tá bom, cara, eu tô precisando. Fone por 80 pila, vem pra... Ei, gente, pra que lado agora, velho, pra que lado agora? Tá doido, né? Tá doido, né? Tá cara do pis... Do pis... Fala, Davi! Rafael, tá meado. Eu tenho um tiro de escorte. Ah, o escorte varado. Deve ter tomado os pôrinhos. Que pariu. Pergunta que não quer calar, cadê o bolo? Fopo, ataro, vem de novo na faca. Não dá nada, porra, velho. E já tem cara aqui atrás de nós, mano. F***, eu sou pro play, carai, respeita. O que que o Vinícius tá fazendo? Como que o cara se matou, mano? O que que é isso? Vem cabeça, mão novinho. F***, eu tava tirando o cara, tem que ser matou. F***, eu tô do bala. F***, tá do bala. Tu tava com três. F***, calma, calma. F***, calma, calma. F***, calma, calma. F***, calma, calma. Cadê a live do PIX? Te manda, seu sem lego, hein? É, Juliano, obrigado pela presença. Rapaz, quem é que tá com o microfone? Mudinho, vai assistir, meu. Mano, que miséria, velho. Pô, tem porto ficando na base aí. Tem um cona aí que não pode ligar pro microfone não, viado. Porque tu é doida, meu irmão. Eu sou doido desse cara, velho. É da Shopee, é. Cara, o cara tem um áudio ruim, não joga nada. Passou dois, meu Deus. O que fazer com um cara desse? Bora, eu tô com a bomba aqui, pô. Eu tô com a bomba aqui no ar, ó. Vem cá. Fone ruim, joga ruim. O que o cara faz? Não tem coisa. Mesma coisa que eu te pergunto. O que você faz aí com esse barulho de máquina no fundo aí? Prontei a bomba, plantei a bomba. Prontei a bomba, p***. Vem cá. É, microfonezinha de celular, né, p***? Começando, né? E aí, cês contempla aí, p***. Joga, p***, f***. Olha aí, p***. E por que cês tão brigando, p***? Quem que tu tá puro, mano? Planta, chifru. Promoção, mano. C***, 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 c***. P***, p***, deixa eu nem ser feliz. Os caras são muito ruins, véi. Nossa, eu tava pulando igual um, dois, ali, e esses caras não me matou, véi. Esse promoção, iiii... Deixa eu parar. Tá de graça agora, então, né? Esse promoção, agora tá de graça. Cromossomo. Promoção, p***, promoção. Cara, tá na promoção de um pau aí, meu irmão. Pelo amor de Deus. O que é que tá com esse fone enchiado, p***? Tá prendendo que tá doido. Tá com o fone, p***. Meu amigo, eu ia difusar a bomba, véi. Eu tô ficando doido já aqui. Meu irmão, que é esse coni que tá botando a p*** desse fone enchiado, meu irmão. Olha o pedido, cara, p***, só porque quando eu tô aqui no pau, eu tô cantando. É f***. É f***. É f***. É f***. É f***. É f***. Morre no fogo, satanás. Tá entrando bem aqui fundo, tá f*** assim, cara. E o c***, os caras tão em pique no escenário. Os caras tão em pique no escenário. Bora, Nito. Como é que você tá, meu príncipe? P***. Morre no fogo, hein, Pardal. P*** que pariu, véi. Tá jogando bola aí, mano? Que parece que tem alguém apitando o jogo aí. O Pardal tá sentando no pólo, né? Pô, TH, esse teu microfone aí tá f***, hein, mano? Morre contra nove, qual que é a chance? Eu não jogou o AC4 na base, p***. Só até que pegou isso aí. Tô bem, Nito. Tô bem, bebê. Tira esse fone, p***. Mano, parece que tá com sinal aí. Ai, meu Deus. Tô com bomba, tá bom. Tô com bomba, tá bom. Valeu, obrigado pelo like, Vimito. Ei, mano, na moral, esse fone tá me desconcentrando, mano. Nem tirando onda, não, viu? Põe as costas ali, ó as costas aí, ó. A gente tava aí de baiana, aí é um prazer de ouvir, né? Ele não consegue comprar outro, velho, tá caralho. Não, TH, não é tirando onda, não, meu maninho. É porque tá achando muito, velho. Não, tô brincando. O fone é ruim, né? Não sei, tem que comprar um... Coloca... É não, sabe o que que é? Às vezes não é nem o fone. Às vezes a entrada dele não tá bem colocada lá ou ele é aquele tipo que tem que puxar um pouco. É, a entrada tá saindo, o fio tá descolando. Isso, isso. Às vezes fica assim. Por isso que às vezes chia, mano. Não é nem o fone, não. Que do lado tá bom. É só chia, tipo, como se tivesse com mau contato. Segura fundo, parça. Gente, TH, o cara tá aqui, ó. Eita. Tem junto, TH. Vem junto comigo, vem junto comigo, mano. Pera aí, pera aí, monotov. Pera aí, pera aí. Quando eu for, tu vem. Se o cara me matar, tu mata. Se tu entrar, tem lá. Tem lá do lado esquerdo. Lado esquerdo, isso. Vou entrar. Tem só mais um. Ué, velho. Tô vendo nada, porra. Tô dentro de uma boate aqui, é. Tem um cara vindo. Tem um cara vindo aqui no B. Tem um cara vindo aqui no B. Minha filha, deixa aqui, pelo amor de Deus. Deixa minhas lanchas, minhas comidas. Carregador aqui é de quem? Minha filha aqui é meu, pode querer me roubar também, tu. Tem um carregador desse? Tu é doido. Não, isso aqui pega. Isso é só o cabo. Pegar o cabo? Tu queria o cabo, assim, mano. Deixa o ônibus comer o seu bicho, bora. Minha. Fica lá, porra. Fica no carro. Eu valentei. Matei, matei um patriota. Chupa, porra. Eu vou mostrar você, meu bem. O que é isso, hein? O que é isso, hein? O que é isso, hein? Você tá? Caralho, estamos jogando o cara. O cara é que é mundo mesmo. Ah, velho, ele tava falando, ele tava falando. Fala, porra. Fala aí, meu. Aí, ó. Eu tenho pra mim que é aquele mudinho que fica pedindo um sinal dizendo que é mudo, viu? Meu Deus do céu, mano. O cara explodiu meu crano aí. Pênis curu, pênis curuoso. Tem. Meu cara, explodiu meu crânio, mano. Eu vou em varanda. Deu um tiro no crânio, isso é uma boa. Nossa, velho. Deu um outro, vai continuar com o cara ali. Tem meio, tem meio. Um pedaço do meu crânio pra cada lado. O que é isso, cara? Tomou um tiro no meio da peste, né? Ô, Vinícius, Vinícius, o cara tá atrás de ti, Vinícius. Tem um cara chegando atrás de ti, ó. Tem dois caras falecidos ali. Tem cara, Vinícius, tem cara pra aí, ó. Tem um grande aí, esse repartilho e vira dois continentes. O terror viu a cabeça da minha pica e tirou. Ixi. Depois dessa bala que ele tomou aí, o bagulho abriu dois continentes novo. Que rapaz, tá meio desse crânio. O que é isso? É cearense? Pardal, um passarinho preto ou um passarinho branco? Sempre acontece isso. Depende do seu ponto de visão. Vai se você não enxerga colorido, aí você vai ver preto. Não, porque o Pardal aqui no nosso time, ele é preto. Ah, morreu. É daltônico? Que isso? Mano, Julianna é uau, velho. Como homem seguindo atrás do carro? É que era só vagabundo aí, a pô. Você é vagabundo aí, a pô. Du bala atłot, Jô. Jô, e esse cara disse, Jô. Jô, e esse cara aí, esse cara aí, esse cara aí, tipo... eu vou pular para outro time que eu guardo o negócio que é isso que é isso me atirando tem um cabo aqui tem um cabo aqui hoje em dia vem cá Cuidado não vai vai para trás e porra vou morrer tá meio também tá meio cara dessa foto é corno tá meio dele puxa fundo alguém já era mateu corno falei para fundo vai tá no fundo já mas tá olhando pode ficar tranquilo olha o que eu vou afundar tem meio aí porra mano tinha um cara aqui viagem mas que pariu fica tudo aqui não seus corno vai pouquinho para lá o que é que tem eu já tô morto já tomou aqui não caralho aqui não eu vou ter uma arma toda coladida de alguém aqui mano e olha só que eu vou lá tudo lá tudo lá tudo lá tudo lá tudo lá laranja tudo lá laranja gostei vai uns fundos vocês já passaram fundo eu vou passar o seu fundo pera aí e morinha agora o cabalá o cabalá ó por baixo para escuro baixo cuidado tem um carro aqui ó tem um carro aqui e estamos indo fundo lá tá ainda não adentramos peguei o atário recuamos recuamos meu irmão fiz uma jogada de o azone aqui agora virgem aqui ó estamos vendo fundo dois bases dois bases que baleta papai o golefezi me matou bora no de knife não na partida passado eu estava assim não pô eu estava ele ele eu primeiro morreu olha o tio do milho aí vai matei um fundo matei um fundo primeira vez que mata olha a inça da manga olha a inça da manga chocou Pela boca aí, vagabundo. Vou pegar a bomba aqui, hein? Ah, gente, eu quero deixar o fundo ainda. Ô, Vinícius, tu viu aí quantos que eu matei, Vinícius? Eu vou fazer o que eu faço aqui, né, pô. Cara, o cara tá por aí, mano. Não sei onde ele tá. O mundo não tava, o fundo ele matou. Pela bonita, alguém queria ser esse vagabundo aí, pô. Eu tava fundo lá, mano. Eu não matei o cara, eu ia exatamente lá. Esse daqui é um cara de que eu gostaria. Cara, vem, cara, vem, cara. Tá meio B. Aqui, velho. Só que o cara tá... Um do lado de talvez, não sei. Só que o jogo tá bom. Mataram cara. Meio B por aí. Isso é voo doce, só que é zururu. É na casa do... É na mamãe. Ô, Vinícius, tá vendo aí quanto que eu matei já? Tá vendo aí? Vou pegar ele, vou pegar ele lá. Conseguiram matar? Vou matar. Tá vendo aí? Ah, vou pegar ele e pegar aqui, ó. É terrível vocês famos demais. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Os cara foram vários bisetes. Caraca. Que que você precisa, uma up. Pera aí. Como que eu jogo uma arma no chão? O gente pegou. Porra. Nossa, que que eu fui comprar a WP? Do joga bumbum, vai aí. Ixi, olha, todo mundo choro muito fudeu. Carai, mano. sorte que eu consegui matar todo mundo porque senão a gente ia morrer ou não tinha dinheiro próprio mano e o que a gente pegou minha arma filha da não tinha dinheiro pau tem um corno aqui comigo vem aqui no chão aqui chifrudo cabeça de linguiça cadê minha arma agora a arma toma não peguei a arma porque você é muito buca a arma tá comigo não tô de boa cuidado é porque eu joguei no chão para comprar alto mas eu tava sem dinheiro eu não sei lá que vocês falam demais é mesmo multa todo mundo vagabundo e aí 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 você escutaram os seus povos que morreu eu tava ainda vivo quando eu falei mas que escutou o cara também escutou mano que eu tava ali ainda tô em algum lugar tá gravando tá gravando hoje é o dia que o Facebook mim não tinha na plataforma eu não vou mais poder fazer Live se esse cara escondendo bem aí cara vocês ficaram escondendo bem vocês são uns covardes e exposição são uns covardes quem é que tá meditando meu amor deus cara ficaram bem aí ficaram plantado no beijo na alguém que agora devolve a laranja para mim e aí e agora comprei o álcool calma e aí 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 e aqui do outro lado também você vai morrer a hora deixa matar o cara tá aqui ó tá aqui embaixo pareceu que ó de graça gargadona e por que tem um cara tá girando ali aonde quem de 500 peguei peguei o ataro eu tô com o pai da hora que na varanda eu tô com o pai da hora que na varanda deve estar baixo por exemplo com base lá ou fundo planta aí parece porque eu não fumo peguei outro olha base era base deles mas tem uma costela agora nessa fumaça aqui cara mas é uma costelinha meu Deus quiser na base sempre mais você tá falando costela a bebê para subir para subir por alto e não tá vendo a fumaça do churrasco cara mas não é que você tá fazendo costela de chão aí tá pedindo aí food é não nós fez uma costela de chão aqui na faca na faca na faca eu vou morrer junto tanto de alto morrer nada rapaz do cara se escondeu aí velho se abraçar comigo morrer nada sou muito bom para morrer e por isso tá com sempre 10% de vida nós você tem um cara tá falando você quem tá com mais que eu aqui então ficou cara eu tô com a bomba rapaz eu explodir essa porra toda o sério é um sério é um mesmo ó já dizia ou passou 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 tá tá que não vai fazer fazer eu não sei se fala demais eu tenho ansiedade quadruplicado aí eu vou falar me perdão me perdão me perdão e a gente vai fazer o seguinte não vamos jogar essas porra de fumaça não velho só atrapalha nós velho a gente não joga nos cara não velho joga na gente porque o cara não vê nós morreu tô vendo que morreu ah já joga o molotov na entrada do aqui na verdade eu vou plantar fala rapaz se os cara não tiver a vó de filha da puta e o mudinho aí entrou aqui na matou tem 3 em dia e ludime só vou que todo mundo fingir que o Zete não tá usando o hacker. Imagina se ficasse mudo, ia ser da hora. Quem tá usando o hacker, né? Zete, Zete. E aí, Gato, gostou da janta? Uma mulher dessa... Sorrido. Queira um príncipe e manda no outro, né? O cara pegou na faca, mano. Quase que era na faca. Tá gravado, hein? Tá gravado, hein? Tá gravado, hein? Olha essa porra, meu, caralho. Não é danado, eu tenho dinheiro. Vocês tão muito estressados. Também tô achando. Cara, eu tenho família pra alimentar, mentira. Que isso? E aí, cara, eu tenho uma cachorrinha e agora eu vou começar a trabalhar, né? Cara, aí a cachorrinha não fica sozinha, né? Deixa a cachorrinha só amanhã, né? Não, mas ele não trabalha, né, Té? Aí... Teu pai também trabalha. É uma salsicha aí, eu acho que eles têm medo de roubar ele, né, mano? Deixar-me aqui dentro. E se eu botar ela em casa, ela vai destruir tudo. Eu já vi no TikTok que tem creche de cachorro, tá louco, mano? Mas não, cara. Cresce de cachorro, não é isso? Puta que pariu, véi. Esse cara, como é que ele me acertou, viu? Ah, matou. Desfavorando, rapaziada. Cara, eu não sei qual que é o plano, mas tá aqui no B meio que suicida. Olha, observa como o time, não observa o mapa. Puta que pariu, não é possível isso que eu vi, véi. Eu não vi isso, eu não vi isso. Eu não vi isso, eu não vi isso. Nossa, meu Deus. É um pior com o outro. Tá jogando, né, rapaziada? Acho que vai bem fundo, hein? Agora vai ficar no mesmo time, vamos trocar. Meu Deus, acho que tá jogando com 10 a pé. Tá bem fundo. Mesmo time. Meu Deus! Cê ligou onde que passou o tiro, véi? Não é possível, cara. Tá jogando 10 a pé, mano. Tá jogando 10 a pé, mano. E aí, querido? Como é que cê tá, amiga? O que os dois tão fazendo? Tô tentando pular, véi. Alguém, pô. Trava travado. Obrigado, senhor. Valeu pelo like. Vai, mata aí. Obrigado pelo compartilhamento, viu? Tô jogando aqui com os cornos. Obrigado, amiga, por compartilhar, viu? Opa! Opa! Vai, uma trouxa. Pegar. 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 Fala. Por que cê tava no B, sendo que a bomba tava no A? Tá isso. Caralho, mentira isso aí, cara. sei lá, eu tava no meio de burro eu tava apreciando o mapa tô bem receba, sim tô bem, amiga, graças a Deus obrigado por perguntar mano, eu vou ser terrorista porque terrorista é o que vinga terrorista é vagabundo terrorista são os melhores mas é porque eu tô querendo comer muito feijão puro feijão puro, feijão puro B é só na faquinha, rapaziada na faquinha, só na faquinha então bora, na faquinha, na faquinha vem cá, x1, vem, x1, não, pô, eu tiro não tiro não, pô, é beleza x1 é lesado, mano, é faquinha, velho vai na faquinha, na faquinha, vem, 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 vem ah, cara, vai na faquinha, vai na faquinha deixa ganhar alguma, os cara acha ruim não, pô, quem me matou foi o outro não foi o da faquinha não foi o da faquinha que me matou não, pô, foi o outro ah, não, velho peguei a vagabunda aqui, pô tá vendo? tá vendo? e esses caras não sai perder né mano olha só mano cara logo na arma velho os caras não sabe perder só consegue amassar no aquecimento depois depois amassar também a única coisa que tá no outro time cara porra a única coisa que vão me amassar aqui é meu e agora eu tô com a minha e a bomba da bomba tá ó fica mesmo mentira que esse do balão levou três já não precisava ter pegado ó meu deus os caras e porra velho não deu não nossa velho muito aqui na nossa base aqui na B gente vem cá porra o cara acabou minha bala a minha tá quase e porra vou morrer meu massacraram oi 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 e R$ 7 e no quanto aqui ó cala a boca para de falar bora fundo e bora o que machu e o fundo é aqui né para velho e o do bala tá me batido os dois e aí e aí e aí e aí e aí e tem mais um aqui Ajuda, time, porra, caralho Mas tá morto, eu sou imbecil Escolha, morrer todo mundo, porra, que isso Receba Obrigado pelo segmento, viu, gente Só o que dá uma torta aqui, cara Tem mais de dois? Por que você foi contra o time, cara? Tô com o bom, rapaz, aí Vamos fazer Vamos, varanda Eu vou flechar fundo aqui Você joga a porra desses flash a gente vai cheirar essas fumar se atrapalha nós eu passei varanda agora varanda vindo vindo bater vindo bater e mais um fundo 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 é muito ruim é muito ruim os caras são muito bons mano eu sou muito ruim então os caras que saem da base dá mais não velho não dá não dá não que merda você é doido meu irmão não assim assim a favela não vai esse não velho deixa eu tirar aqui a captura aqui de tela assim eu não vou ganhar não velho puta que pariu tem que serra essa daqui nós abrir outra daqui a pouco viu gente valeu tamo junto é nóis só tá aqui vai até a próxima não